Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e hoje eu trago pra vocês o gameplay desse jogo que nenhum jogo conseguiu ser melhor que ele em jogo de luta, cara. Hoje vamos jogar Super Drink Bros. Acho que é isso, se eu tiver errado, perdoai o pai, fechou? Galera, esse jogo, vocês não estão ligados no que eu tô falando, cara. Então, essa aqui é a parte do início e a gente tem personagens que são, cara, latas, refrigerantes, bebidas, comidas, de todos os tipos, cara. Caraca, dá pra pôr um pack de Natal ainda, velho. Mano, os caras foram além, velho. Então o negócio é o seguinte, cara, esse aqui é um jogo indie, vocês estão ligados que eu adoro jogo indie, né? Eu sou... Mano, eu trago umas merda que nem eu consigo entender. Mas enfim. Ok. Ó lá, mano, encontramos outra Pepsi, velho. Cê é louco, mano. Que isso, mano. O bagulho é nível Naruto. O bagulho é nível Naruto, mano. Que isso, mano? Só ganha nível narutão, mano. Aê, malandro. A gente ganhou a primeira partida. Uma mais fight. Remate, mano. Remate, remate. Vamos lá, vamos ver se o cara vai querer ou não. Chega mais. Pronto? Olha lá. Cada um foi um, hein? Boa. Mano, as latinhas vão entortando, velho. Que legal. Ai, joguei a parada errada. Aí, boa. Já era, ó. Mais um. Ah, boa. Malandro. Você é louco, mano. A Pepsi, velho. Mano, não tem pra ninguém a Pepsi, mano. Olha lá. Começou, hein? Bora lá. Olha lá. Ih, mano. Vamos lutar contra a Pepsi. Contra o Force Tech. Eu não sei se essa parada aqui é... Eu acho que é outro player, mano. Que eu dei kick match. Eu acho que é outro player sim, viu? Ah, ele aqui dá super socão, ó. Vem cá, malandro. Ah, me detonou, velho. Tá vendo? Não é uma Coca-Cola. Mano, a Coca-Cola não é Pepsi, velho. Isso aqui é uma maravilha, mano. É maravilha moderna. Olha aí, tem até a colher, mano. Toma, seu porra. Ah, a gente tem uma saída. Peraí, cadê você? A gente achou que você é muito grande pra achar você. Que isso, mano? Até... Ah, ele dá um dash, mano. Tomou. Tomou. Ah, ele dá um dash e dá um super, mano. Que da hora. Ele pediu um rem... Vamos embora. Caraca, eu tenho uma pista no rolê, mano. Você é louco. Aí, ó. Dá uns tirão. Esse maluco aqui é do bom. Toma. O cara tá querendo fugir, mano. Caraca, tem movimentação de câmera boa até, velho. Movimentação dela de câmera eu gostei. Tem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, ele me jogou pra cima do poderzinho dele, mano. Rematch, velho. Pô, tu cara não quis rematch, mano. Pô, mano. Galerinha, então é isso. Finalizamos e perdemos com o liquidozinho. Com o cafezinho hipster. Mas tá valendo, velho. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado de Super Bros. Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.